As leoas são as grandes caçadoras da África. Com suas incríveis habilidades passadas de geração em geração, elas dominam as planícies e savanas africanas. Nas famílias dos leões, os papéis são bem divididos. Os grandes machos são encarregados de proteger as leoas e filhotes de outros leões e demais perigos. A caça das presas, como já mencionamos, fica de responsabilidade das leoas. Os filhotes que são o futuro do bando, ficam aos cuidados de outras leoas. Geralmente, uma leoa que é mais experiente comanda a caçada, posicionando as demais caçadoras em regiões especiais para pegar a vítima de surpresa. O que podemos dizer é que essas estratégias são altamente bem-sucedidas e, por isso, esses felinos estão no topo da cadeia alimentar. E não é à toa que são considerados o rei e rainha dos animais. Mas quando um grande macho vai caçar, as cenas são impressionantes de todos os modos. Eles são bem mais pesados que as leoas, porém são bem mais fortes. Quando um grande leão macho pega uma presa de jeito, ele não terá quase nenhuma chance de escapar. Seu peso corporal, mordida e agressividade são bem maiores que os das leoas. E a presa acaba virando uma refeição. Os filhotes machos do bando, quando atingem uma certa idade, são expulsos e obrigados a se virar. Muitos leões e irmão formam um bando só de machos. E eles costumam caçar juntos. O que deixa as cenas ainda mais incríveis. Grandes búfalos, zebras, javalis e até mesmo hipopótamos são caçados e devorados. Quando um grande leão macho estiver caçando, é melhor você sair da frente ou poderá virar comida desse predador supremo.